Decorarte Piso, cheio de novidades pra você. Cada semana um espaço novo, um produto novo, sempre aumentando o mix de produtos pra você levar pra sua casa. Na semana retrasada, falamos da Nina Martinelli, semana passada do Espaço Portinari e um novo espaço sendo inaugurado aqui na Decorarte Piso, que é o Espaço Tramontina. Tô aqui com a Josiane. Que espaço lindo, prático esse da Tramontina, hein? Esse aqui é pra montar a cozinha dos sonhos mesmo. Pra quem é um pouco mais high-tech, temos cooktop vitrocerâmico, que é um cooktop muito prático, fácil de limpar, não precisa usar gás, é energia. Temos cooktops, assim, pro pessoal que é mais, assim, numa areazinha gourmet, que já gosta mais de cozinhar mesmo. Temos modelos combinando em vidro vermelho, conjugando com a pia, os formos combinando em cores diferentes, vamos ter branco, vermelho, o azul. Temos também as cubas, que estão super diferentes, com acessórios. Pro pessoal mesmo quer apreciar o espaço gourmet, a cozinha, quer fazer algo diferenciado e funcional. Temos também as coifas, tem aquela de ilha, né? Que é pra colocar no centro da cozinha. E também a coifa de parede. Achei muito interessante essa coifa aqui. Nunca tinha visto desse modelo. É interessante, a vantagem das coifas da Tramontina é que você pode usá-la como exaustor, você pode ter a saída mesmo, o duto saindo e jogando a fumaça pra fora, ou usar apenas como depurador. Então, assim, bem prático, serve pra apartamento, pra casa, vai adequar a qualquer projeto. Olha, não tem nada mais atual e com a qualidade da Tramontina, com esse espaço que você encontra aqui, na Decorarte Piso, que fica no alto da Getúlio Vargas 3667. Vem pra cá!